Senhoras e senhores O Boi Garantido traz para esta arena Uma das lendas mais conhecidas do Brasil Cobra Honorato E Caninanda E cresceram no ventre de uma indígena E foram abandonados na beira do grande rio Honorato Cresceu sem as amarras do ódio e do rancor Já Caninanda é a própria destruição Os irmãos irão travar Uma verdadeira batalha colossal Do bem contra o mal Quando Honorato lutou com Caninanda Cobra Honorato E Caninanda A batalha vai começar E Caninanda Vem, rasgando a escuridão Lestando os camas no chão Gigantesca a sobração Obra dourada Vem, a gente tem o carilho Essa banhura, serpentei Espalhando na riveira É canidão Pelas correntezas do rio Ou no vandeiro bravio Vão os dois irmãos que amaldiçam A prisão do céu Ele admira o luar Ela é pura destruição O terror tem que parar Honorado vai falar Descaminando a riveira Tu é serpente misteriosa Majestade a poderosa Me conta a ti Eu vou lutar Vem, rasgando a escuridão Deixando os camas no chão Gigantesca a sobração Obra dourada Honorado Vem, rasgando o teu carilho Essa boiura, serpentei Espalha o meu jovem É canidão É canidão Arará Pelas correntezas do rio Ou no vandeiro bravo Vão os dois irmãos carral E são a prisão do céu Ele admira o luar Ela é pura destruição Impossível de domar Caninana vai falar Começa a batalha E a galera traduz Nas arquibancadas Essa batalha de Honorado e Caninona Sou caninana A perigosa Sou serpente misteriosa A majestade a poderosa Cobranorado Vou te matar Vem, rasgando a escuridão Deixando os camas no chão Gigantesca a sobração Cobranorado Vem, rasgando mil paredes A boiura, serpentei Espalha o meu mundo da rileira É caninana O combate então começou Caninana como fêmea luta Mas do plano interferiu E da cobra então surgiu A cunhanta pela mulher Cunhantoranga com a paz A dança Inconsível de domar O Lamporanga vai chegar Senhoras e senhores Galera Vermelha e Branca Com a intercessão De Tufã Surge Sou caninana A perigosa Sou a serpente Misteriosa A majestade a poderosa Cobranorado Vou te matar Vem, rasgando a escuridão Deixando os camas no chão Gigantesca a sobração Cobranorado Galera Vermelha e Branca É caninana O combate então começou Começa a batalha Mas do plano interferiu E da cobra então surgiu A cunhanta pela mulher Cunhamporanga com a paz A dança O povo vai cantar Cunhamporanga vai chegar Este vídeo é um oferecimento de Eneva Uma nova energia transformando o Brasil Não esqueça de curtir, compartilhar e ativar as notificações Deixando os camas no chão Ou deixando os camas no chão Deixando os camas no chão Mas foi um do Solo